Estamos na Barra Flurda Maré, quadro da camisa verde branco, onde hoje vai o lançamento do Erredo Carnaval 2019 e claro que o Buriti não poderia ficar fora dessa. Bora curtir o evento e saber qual vai ser o Erredo da camisa no ano que vem. Alô camisa! Música Música Aí vai! Aí todo mundo! Um, dois, três, vai! Música 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 Música